Olá galera, tudo bem? Hoje eu vim aqui para deixar uma terceira opção de make para o carnaval. Essa make é roxa com rosa e o laranja eu optei por usar uma sombra 3D para dar mais um destaque na parte interna dos olhos. Assista o vídeo até o final, clique em curtir para mim e se você não gostar do vídeo também pode clicar em não curtir. Eu vou deixar abaixo do bloco de informações todas as minhas redes sociais, me sigam que eu sigo de volta. E bora lá ver essa terceira maquiagem? A gente vai aplicar o marrom aqui no côncavo para estar marcando o côncavo. Vou começar a maquiagem marcando o côncavo. Com o marrom escuro e o pincel de esfumar. Aí eu vou pegar o pincel chato, vou estar aplicando uma sombra bege aqui para iluminar a sombrancelha para uma sombra fosca. Por cima dela eu vou estar aplicando uma sombra champanhe do meu estojo da Maquilanf de 120 cores, que é a sombra 3D. Ela vai ficar bem forte, mas se você esfumar ela dá uma aliviada. Mas como a maquiagem é de carnaval, eu acredito que pode isso, né gente? Aí eu vou pegar um pincel de precisão e vou pegar uma sombra roxa, qualquer sombra roxa que vocês tiverem em casa. E vou aplicar aqui, ó, no canto externo do olho, subindo aqui para a linha do côncavo, em cima do marrom. Gente, vocês desculpem eu estar aplicando bastante, porque essa minha paleta que eu comprei aqui não é boa. Aí você pega o pincel de esfumar e limpa, né, que você aplicou marrom, senão vai ficar uma beleza. E esfuma na linha do côncavo, seguindo o marrom. E esfuma aqui a lateral também, tá? Depois eu vou pegar um pincel assim, mais fininho, de saída sintetética, e vou aplicar no meio um tom de pink. Só na pálpebra móvel, misturando com o roxo. No canto externo, eu vou aplicar um tom de laranja da minha paleta da Maquilão, o mesmo tom de laranja que eu usei aí no outro vídeo que eu gravei para vocês, de laranja com dourado. Vou retocar um pouquinho desse lado. Porque eu optei em dar destaque à laranja nessa maquiagem. Vou retocar um pouquinho o roxo, porque sumei demais e ele sumiu. Aí eu vou aplicar a lápis preta na linha d'água, em toda a linha d'água. Aí eu vim com o pincel chatinho, aquele pincel que a gente usa para fazer esfumadinho embaixo dos olhos. E vou pegar o mesmo marrom que eu usei para esfumar o côncavo e vou passar aqui entre os cílios. Inferiores. Inferiores. Aí eu vou pegar o mesmo tom de rosa que eu apliquei aqui no meio e vou vir por baixo esfumando para dar um leve coloridinho. Aí eu fiz um delineado fininho. Inferiores. 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 Hoje eu tô usando a minha máscara para cílios da Vult. Esse é o volume. Eu mantive a boca com gloss rosa da Belly Angel, rosa chiclete. E eu também mantive o blush que eu usei do meu estorginho da Belly Angel. Eu também usei esse rosinha aqui, ó. Mantive o blush que eu já tive na outra maquiagem. Essa é a minha terceira opção de maquiagem para o carnaval. Espero que vocês tenham gostado. Beijinho. Tchau. 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 Tchau.